Agora a gente vai ver um flagrante feito na Fernão Dias. Olha, você vê que absurdo que nós chegamos, hein? Final de ano. Lá próximo de São Gonçalo do Sapucaí. Motorista do caminhão do Sedex parou e atravessou a pista pra tomar um café do outro lado. Segundo a polícia, ele tinha acabado de sair do veículo. Foi lá pra poder tomar um café. Atravessou a pista e foi lá, do outro lado, na lanchonete. Aí dois carros se aproximaram do caminhão. Tava estacionado no acostamento da pista. Tudo aconteceu muito rápido. O motorista não teve nem tempo de reagir. Os caras desceram e saquearam a carga que estava no caminhão. O que vai contar esse caso pra gente é a Lúcia Ribeiro. Balança aí. O flagrante mostra a ação rápida dos ladrões. Dois carros estão à beira da pista. Um está até com o pisca-alerta ligado. Enquanto isso, três homens pegam parte da carga que está no caminhão dos Correios. Já nessa outra gravação, dá pra ver que pra ter acesso ao conteúdo do baú do caminhão, os criminosos arrancaram a porta do veículo. Sacanagem isso aí, parceiro. Falou. Por sorte, nem tudo foi levado. Esse furto foi registrado no quilômetro 784, na Fernão Dias, BR-381, sentido Belo Horizonte. Testemunhas contaram pra polícia que viram quando o motorista parou o caminhão no acostamento e atravessou a rodovia a pé. Ele queria tomar um café numa lanchonete que fica do outro lado da pista. Passava das duas da manhã. Só que o que esse motorista não imaginava é que essa paradinha rápida resultaria em todo esse prejuízo. Esse registro, segundo a polícia, foi na altura de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Os criminosos ainda não foram identificados, mas câmeras de segurança espalhadas pela Fernão Dias devem ajudar nessas buscas. Os Correios não informaram o valor do prejuízo causado pelo bando. A Polícia Federal deve assumir as investigações desse caso. Ô, Michel, você viu ali que alguns envelopinhos ficaram pro chão, né? Porque eles viram que alguma coisa que não tinha volume, né? Olha lá, aí deixaram um punhado de envelope pro chão ali, mas arrancaram a porta. Será que esse pessoal já estava seguindo esse caminhão? Ou será que, vamos falar no popular, a oportunidade fez o ladrão? Passou dois lá, você, ah, aqui é o caminhão do SEDEX parado, vamos ver se tem alguma coisa? Arrancou a porta fora, né? Imaginou por conta do fim de ano, por conta do Natal, que poderia estar cheio de encomendas, né? E foi só arrancando e guardando golzinho em bola lá, ó. Depois vazaram na braquiara. Aí, mas vou te falar, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, viu? Até pra maldade.